E aí, meus chapazes! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu! Estamos de volta com a nossa série de Wild Arms. Pessoal, continuamos aqui de onde paramos, né? Porque não deu pra eu continuar aqui, porque o tempo já estava acabando. Então, lá. Dessa vez eu vou ser mais esperto em jogar o meu Hookshot na diagonal. Eu sei que aqui tem algumas armadilhas. Algumas não, várias, né? A gente passa correndo. O nome desse lugar é a Giant Credo, eu acho. Por quê? Porque logo, logo a gente vai saber de uma coisa muito interessante nesse local. Tá, Prism Ray e os dois ímpios estão divididos. Então, vou deixar porque a Cecília... Esses bichinhos, eu acho que eles... Eles... Tem defesa mágica alta. Vamos ver. Ah, morreu. Não importa a defesa mágica. Tiro, é... Munição, né? É físico. Então não adianta. Ok. O cachorro está latindo. Espero que ele não saia na gravação. Ok, aqui tem um super puzzle. Fazer desse jeito aqui. Sim, isso. Bonitinho. Por mais um pouquinho. Aê! Ficou certinho, porque se fizer alguma besteirinha... A coisa não dá certo. É só usar o reloginho que a gente reseta. Aê! Ok. Tá. É, já fiz besteira, empurri demais essa caixa. De maneira que eu não consegui descer. Tá, é um pouquinho difícil isso aqui, mas... Aí, consegui. Porque aqui no chão, ó... Aqui em cima tem uma armadilha. Se eu pisar ali... Eu vou cair... Sei lá, do outro lado. Ou levar dano. Ou os dois. Pode ser pior. Patapatapatapatapat... Patapatapatapatapat... Oh! Pachãoberry. Lá, corre... Nossa, corri demais. O jogo tá me punindo por... Por não ser rápido demais, né? Porque eu tinha que perceber que ia... Que ia ter uma armadilha no caminho. Mas é tentativa e erro. E não é tão frustrante assim, convenhamos. Ok, aqui é fácil. É só pegar essa caixinha... E jogar lá. Nossa, nossa, calma aí. Hum, ainda bem que eu me aproveitei do... Do tempo de invencibilidade. Porque, olha... Aqui a gente passa correndo. Correndo não, andando mesmo com as caixinhas na mão. Porque não dá pra correr. Beleza. Ah, mas que droga é essa, Faller? Nossa, que bicho bizonho. Vamos lá, vamos ver do que ele é capaz. Ok, ele não morreu com o golpe do... Eu utilizei um cycle crack só pra ver o que acontece. Vamos jogar fogo nele. Queima isso com fogo. Oh, é a fraqueza dele. Por que não? Não, eu confesso a vocês que eu não sabia. Foi... Um tiro de sorte, vamos assim por dizer. 555 de dano. Quase lá. Ok. Aqui temos uma Magic Carrot. Beleza. Posto esse item. E aqui temos a... Primeiro batalha. Depois... Mexemos ali no tesouro. Ah... Ih, bicho... Bicho diferente aqui. Vamos lá. Eu acho que eles são fracos contra fogo. Vamos lá. Mano, olha o tamanho do bicho. Eu bato nele e ele faz um barulhinho... Brininho. É, a fraqueza dele é fogo. Entretanto... Ok. Habilidade superior e decreased. Ah, peraí. Uma vez eu tinha falado que esse status negativo aqui é que... Faz com que os seus golpes físicos não acertem muito. Mas na verdade é o contrário. É a sua habilidade de se esquivar de golpes físicos que é diminuída. E eu troquei, eu inverti a ordem das coisas. Porque é comum, né, nos RPGs isso acontecer. Mas... Não desse jeito. Ok. É que eu tenho que ser esperto. Para um pouco. Corre, para um pouco. Ai, droga. Era pra eu ter ido direto. Tá, e essas caixinhas aqui? Tem algum segredo aqui que eu não sei? Tá, eu tô ouvindo barulho em algum lugar. Ah, meu Deus do céu. Olha isso aí. Tá, passion barrier. Tá, já entendi. Ah, maldição. Tá, se eu quebrei todas as caixas, só resetar aqui a sala. Beleza. Tá, o baú, ele não volta, né? Uma coisa que eu tinha que falar pra vocês aí. É, mas não precisou? Estranho. Olha só o que que temos aqui. Um golem. Um dos oito golems. Utilizados na guerra mil anos atrás. Não pode ser. Outro desses dormem nessa ruína desolada. Um dos oito poderes de mil anos atrás. Uma arma construída por humanos para lutar contra a raça demoníaca. Mas o que faremos agora? Nós precisamos descobrir como operar essa coisa. Eu sei. É um sentimento muito bom, né? Sei lá. Não sei. Não, o overhelming é um sentimento... É como se fosse algo muito pesado, né? Um fardo muito pesado. Então, a única coisa útil que isso faz é lutar? O que você está tentando me dizer? Nós vamos despertar isso para lutar? Bom, uma espada é feita para cortar e uma lança para perfurar. Perdão é precioso, mas perdão também pode ser indulgência no mundo. Como o nosso. Desculpe, mas... Vamos perguntar para aquela estranha professora. Ela parece ser ok. Você está falando da Emma em Adler Hyde? Vamos lá. É escape. Pois é, agora vou ter que fugir daqui. Vamos voltar para Adler Hyde. Falar com a professora Emma. Adler Hyde é aqui bem do lado, bem pertinho. Posicionei o navio ali de um jeito erradão, mas tudo bem. Foi. Vamos recarregar a munição. Mais o que? Vamos ver como é que está a galerinha aqui do... Do dinheiro aqui, né? 5 mil? Vamos lá. Ih, eles vão pedir tanto dinheiro ainda. Dá até medo. Vou lá na professora Emma. Vou fazer um upgrade na Rocket Launch. Hum, vai ser caro. Aumentou 35 de AP. Aí, beleza. Esse aqui vai ser o quê? 7 mil Gala? Hum, tá bom. Por enquanto, tá bom. Você encontrou outro golem nas ruínas? Por favor, me leve lá. Você não se arrependerá. Eu tenho experiência da tumba de Lolifia. Lembra? Sorte pra você e sorte pra mim. Por que eu sinto que eu sou a única falando aqui? Eu acho que eu tenho... Como é que eu posso dizer? As características de uma pessoa... Que nasceu para ser líder. Ok. Força de defesa de Phil Gaia. Vamos dar uma olhada nesse golem. Oh, força de defesa de Phil Gaia. Gestei do nome. Ok. O que está acontecendo aqui? Meu personagem está andando para a direita sozinho. É. Olha o teclado ali. Não está muito bom. Beleza. Agora que eu estou com a professora Emma. Eu vou levar ela lá para... Giants Credo. Eu acho que eu vou ter que descer tudo de novo. Eu acho. Ou talvez não seja necessário. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não precisou eu passar por tudo de novo. Ainda bem. Eu nunca pensei que eu veria isso. Quando eu ainda estava nos meus 30. Ei, pessoal. Isso é ótimo. Vocês têm um bom karma. Como eu. Eu vou dar uma olhada. Ei, ratinho. Pode me dar uma patinha? Você parece o candidato. O quê? O que isso significa? Aqui está o que eu descobri até agora. Eu chamo esse cara de Golem da Terra. Eu achei algumas inscrições antigas nele. Pertencendo ao Forte dos Deuses, né? Está escrito no escudo... Não. Está escrito no mecanismo de escudo localizado em ambos os lados dos braços. Desde que as ruínas estão em boas condições, o Golem está perfeitamente trabalhando em ordem. Ou melhor dizendo, funcionando, né? A coisa é que ele parou de funcionar bem agora, mas está vivo. Diferente de Lolifia, esse Golem só está dormindo. Eu tentei despertá-lo, mas... Precisa de mais de um pouquinho de tempo. Não se preocupe. Quando vem com essas coisas, não há nada que eu não possa fazer. Vamos lá, ratinho. Tenta de novo. Por que você não acorda? Levanta. Levantar pra quê? Depois de mil anos, nada mudou. As pessoas só querem usá-lo como... Me usaram como arma. Eu nasci numa casa que é um pouquinho diferente das pessoas normais. Um pouquinho? Enquanto eu crescia, eu procurava por cada centímetro da minha vida, né? Do caminho. Sei lá. O que era realmente importante para as pessoas era o símbolo do que eu representava. Todo mundo acha que é por causa que eu sou da realeza. Eu sou... É... Como é que eu posso dizer? Estimada. Ah, eu pulei o diálogo ali. Deixa pra lá. As pessoas só gostam de mim porque eu sou uma princesa. Desculpe. Eu não queria te dizer todos os meus problemas. Eu pensei que você poderia entender. Você não queria nascer como uma arma, né? Hã? Você pode me entender? Não. Todo mundo quer usá-lo como arma. Ninguém deve saber que você acordou. Por favor, continue dormindo até que isso tenha acabado. É uma parte que eu não gosto da Cecília é disso. Se você ouvir as vozes... As minhas vozes, se você pode ouvir... O choro das pessoas sobre o fogo... Você deve despertar por conta própria. Tá funcionando. Como? Eu tentei tudo e nada? Você... O que você fez? Nada. Só tava falando com ele. E decidiu se levantar sozinho. Mas que diabo... Quem diabo se importa? Agora que temos o poder... Nós temos um antigo antídoto para os demônios. Não. Não é nossa arma. Está se unindo a nós como um membro do grupo. Ei, caras. Viu? O golem da terra está concordando. O padrão de voz da princesa está registrado na memória do golem. Por favor. Me empreste sua grande mão para o futuro. Sua grande ajuda. Um futuro onde você não vai ser necessário mais como uma arma. A Cecília é uma chata. Ela não se dá conta que o golem... Ele tem uma inteligência artificial. Que ele não é humano. Até porque esses golems nada mais nada menos são robôs. Só avisando vocês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é a nula flash de homem interessantes aqui para se comprar mas não vou comprar nada não é só uma coisa aqui nesse meio não é ok é o goleiro bem lento mas pro lado positivo você nunca pega a batalha enquanto estiver usando ele a chegamos no continente de ártica era aqui que eu queria vim o golem ele não passa pelas florestas mantenha-se em mente e estamos bem tá ali é a fotosfera será que eu consigo entrar com o golem até mesmo o golem da terra não pode penetrar no campo de força pois é infelizmente não podemos entrar na base dos inimigos mas a gente pode seguir em frente e se a gente pode ou anda pra direita sozinho não é o botão aqui me trolando o teclado a de novo temos uma cidade nova aqui corte 100 vamos falar com esse cara aqui essa corte 100 um vilarejo de órfãos não sei o que ok esse esse teclado aqui tá me começando a me irritar eu não consigo tô precisando comprar um monte de coisa não tem dinheiro pra tudo ai ai tá não tô procurando por itens escutando barulho de itens ok tem um aqui press graf tem um item aqui com r r apple não sei como é que se fala é jo mas você vai tá bem lentinho em relação ao rude em que aconteceu vou pôr um pouco de velocidade nessa menina tá não vou entrar aqui agora não aqui é faz parte da história eu tô escutando barulhinho aonde vamos lá deixa eu ver aqui power apple rude jack sicilia não rude vai ok parece que aqui tem um orfanato nessa cidade o pessoal tá falando parece não tem né eu sei mas eu mesmo não não falo pra né pra não estragar a surpresa ok só sicilia isso aqui loja de armas ah olha equipamentos que que dão um defesa elemental muito bom isso vai ser muito bom pro lá pra frente é uma loja de itens comuns é eu preciso comprar esses light sharon pelo menos alguns a menininha vai na frente tá aqui é o orfanato esse cachorrinho ali aquela garotinho ok surpreendente tá então vamos procurar aqui tem uma guia mágica mas eu não quero utilizar meus grass graphs mas eu vou juntar pra depois que eu não tô precisando de magia desse tipo agora vamos descer aqui oh o que que temos aqui heart apple hum sicilia vai vou falar com esse cara aqui eu sou o nicolai maxwell eu sou o arms mister é nesse pequeno vilarejo há muito tempo atrás eu era um dos seis que estudaram sobre é no laboratório do do velhote o zeper hogknight não o laboratório do zeper hogknight ou ou zepet né porque é como se fosse gepeto é laboratório é para estudar a antiga tecnologia e você oh o que rude hogknife você é o neto do velhote desculpa nós chamávamos o mestre zepet de o homem velho o velhote como ele está já faz 15 anos rude rude começa a falar sobre o seu os dias de dream chaser antes dele conhecer jack cecilia que criou rude desde a infância desde a infância desde quando ele era criança rapaz ele era um velho dream chaser que criou rude desde a infância desde a infância Na verdade quando ele era criança Durante suas viagens Zephete ensinou ao Hood A vida de um Dream Chaser Mas o mais importante Ele deu ao Hood um coração Um coração para proteger todos que ele amava Um dia o inevitável aconteceu Os dias de viagem Do velho homem chegaram ao fim O Hood agora está Presenciando o verdadeiro significado De ser estar sozinho Solitário O Hood enterrou o corpo do velho homem Caçador de sonhos Numa montanha Onde o velho homem foi encontrado O resto é a história Me desculpe ouvir isso Ele foi Ok Ah, isso é uma grande ARM Que você tem aí Você sabe usá-lo propriamente? Eu acho que a ARM ARM Não deveria estar sincronizada com você Se você não soubesse como Minha filha Jane também é capaz de sincronizar com a ARM Mas Não Não Perto do quão poderoso você tem aí Jane Maxwell? Ah pá Cheguei em casa O que vocês estão fazendo na minha casa? Jane, você conhece esse pessoal aí? Não, não Eu acabei de conhecê-los Há um pouquinho de tempo atrás Ah, por que você está tão Sei lá Desesperada Eu estarei lá em cima Por favor Fique à vontade Jane Jane é uma boa filha Por causa dela que eu posso manter o orfanato funcionando Vá para o sudoeste e atravesse a água rasa Arrasa ou é funda? Funda Lá você irá encontrar o Eptap para o Sea Wind Of Sea Wind Eu não quero traduzir esse nome não, até porque eu não sei Eptap É uma torre incompleta que usávamos para pesquisar uma máquina que voava O mestre de pesquisa Zepet e eu fomos deixados para trás Alguns lixos para trás que pode ser de alguma utilidade Para você Pega essa chave Pode parecer engraçada, mas você vai entender quando você chegar lá dentro Muitos dos pertences de Zepet Antes de Rudy nascer ainda estão lá Ok Então a gente vai para esse Eptap Sea, não sei o que Eu não consigo traduzir esse nome Esse cara aqui, ele faz melhoria nas minhas armas RMS Oh, e aí cara, beleza? Mac Doolan Ela está me esperando? Aonde? Tá, ela não está aqui Ela se mandou Ela está aqui Ei, você não disse para o meu pai que eu sou a Giane Calamidade? Não é? Eu nunca vou te perdoar se você der uma mínima dica para ele Claro que eu não disse nada não Pode ficar tranquilo Ou seja, ela é uma Caçadora de recompensas, de tesouro E faz alguns trabalhos sujos para poder Conseguir dinheiro para manter um orfanato É, esse é o jeito dela Mas vamos para esse local chamado Eptapsia Ele disse Salt Saltest Saltest Será? Tem que atravessar a água, não sei o que Pois é, aqui tem algumas coisinhas aqui Tipo, Sacred Shrine O que tem aqui no Sacred Shrine? Deixa eu lembrar o que tem aqui Esse aqui é um Tá, é um local que está protegido por uma barreira mágica Vai prevenir os demônios de entrarem Até poderia ficar explorando esse local aqui Mas Deixa para depois Vou Vim aqui depois Ok, de volta para o gigante de terra O Earth Golem Na verdade ele tem um nome O nome dele é Asgard Aqui, Eptapsia Vamos entrar aqui Exatamente isso Bom Aqui a gente pega a chave Que a gente conseguiu E utiliza nessa máquina Pum Ela explode Ah, mas o que tinha para a esquerda? E agora vamos encarar algumas batalhas Ah, Zonimake, Geldon Esses inimigos são repetitivos Jack, Meteor Drive, CC Utilize a Blast E vamos acelerar Ok Ah, temos um caminho para baixo Um para cima Tá, eu não posso passar por aqui Porque tem uma Uma esteira extremamente rápida Passando ali E eu não consigo Ir por ali Então Venho para cá Ok Prism Ray Jack com seu Meteor Drive E se ele é com Blast Vamos lá Mano, ele sempre vai atacar com Silence, né? Tentando silenciar a CC Mas só que a CC Ela está com um item Que previne, né? É, Silence Haha Quem é esperto agora? Eu acho que ela está Eu não desequipei Mas já que eu lembrei disso Eu vou fazer isso agora Ah, ela está equipada Com Silver Harp É muito importante É muito importante que eu tenha Esse item equipado nela Principalmente aqui Ok, vamos ver Felizmente eu tenho que Tenho mais notícias Para mim mesmo E é... Bom, o tempo do vídeo Está acabando Dá uma pena Queria explorar esse local O mais cedo possível Mas tudo bem Não tem problema Agora que eu vi Esse bicho tem Cabeça de coruja Corpo de naga De cobra Sei lá Falei em coisa esquisita Ah, gelo não é a fraqueza dele Tá, ele deve ter Força elemental Quer dizer Ele deve ter Uma defesa elemental Muito forte Defesa mástica Melhor dizendo De gelo não é Algo que causa Dano menor nele Então eu não sei o que é Bom, 30 minutos de vídeo Acho que não tem Nenhum save point aqui Eu acho que Eita, lasque Posso pegar aqui Eeeeh Que legal Me divirto nesse Negocinho aqui Tá Isso aqui é uma máquina Não tenho nada para fazer aqui Eu tenho que jogar Uma bomba aqui E Legenda of Zelda Vamos avançar até encontrar O save point Pessoal Eu fugi sem querer Graças ao teclado aqui Que tá meio ruim Acontece Mas pelo menos Já me adiantou em alguma coisa Pera aí Acho que pra cá tem alguma coisa Aqui tem um baú Luck card Magic Carrot E aqui Ui Me divirto com isso aqui Bom que Nem tem lutas Tá Eu pisei aqui Aconteceu alguma coisa O que foi? Agora eu vou ter que voltar Né Ok Vamos lá Brismi Jack Com Utilize Dive Cecília Com Blast Vamos lá Acelera Beleza Beleza Se não me engano Eu pressionei alguma coisa Ali Ops Too bad Tem que vir por aqui A pé Não A porta Estamos trancados Alguém nos prendeu aqui Eu estou pronto para chutar quantas bundas eu precisar Para nos tirar daqui Vamos lá A Wendy Venha comigo Ok Vamos seguir o lobinho Esse lobinho A gente conhece ele de algum lugar Não conhece? Pois é Se vocês não lembram Eu lembro Vamos seguir Pega o caminho Para não dar nada errado Meu mestre está esperando Essa vibração Era de um guardião E o único guardião Que não perdeu seus poderes O guardião do desejo Luceide O lobo negro Ela nos trancou aqui? Ah Vamos entender Beleza pessoal Temos um save point aqui E é aqui que eu me despeço de vocês por agora Muito obrigado por assistir o vídeo pessoal A gente se vê na próxima Falou Até mais E fui Tchau tchau